Apesar das críticas feitas recentemente num relatório da OAB, a população local parece aprovar a ação das tropas do Brasil no Haiti. Este representante de uma ONG do Haiti diz que no passado o Exército Brasileiro usou de força bruta contra moradores pobres, mas acrescenta que não tem mais recebido denúncias contra os soldados. Até recentemente, as forças brasileiras eram recebidas a bala nesta favela de Porto Príncipe, a capital do Haiti. Mas atualmente os moradores das áreas mais pobres recebem as tropas do Brasil como amigos. Os trabalhos de reconstrução de casas que ainda exibem marcas de bala e a criação de creches e centros esportivos ajudaram os militares a conquistar os moradores. Este diz que os soldados fizeram coisas boas por sua comunidade e que ele ama o Brasil. Este outro afirma que os soldados trouxeram a paz, mas nunca lhe deram nada e as casas da favela em que ele vive não tem água nem eletricidade. O Exército afirma que a assistência social não faz parte da missão. Os soldados dizem que a situação está bem mais estável, mas que a paz ainda não chegou ao Haiti. Esses são os cuidados que o Exército Brasileiro recomenda aos jornalistas que entram aqui em Citei Soléu. O uso de colete à prova de balas e de capacete. Isso porque, até recentemente, essa favela de mais de 200 mil habitantes era considerada pela ONU um dos lugares mais perigosos do mundo. Mas os militares contam que desde então a situação mudou muito. Eles afirmam que nos últimos três meses não sofrem sequer um disparo nas operações regulares que fazem aqui em Citei Soléu. Os militares contam que alguns integrantes de gangues que aterrorizavam as favelas ainda estão soltos e apenas esconderam suas armas. O Exército diz que a segurança aumentou, após terem matado e prendido os líderes das quadrilhas. A chefe da missão haitiana da Organização Médicos Sem Fronteiras conta que o número de pessoas feridas à bala que passava de 100 por mês caiu para zero. Ela afirma que a segurança aumentou e que a entidade vai deixar até de operar o hospital e a clínica que mantém em Citei Soléu. O governo brasileiro diz que o Exército está conseguindo estabilizar o Haiti e quer usar a experiência dos militares em operações semelhantes nas favelas brasileiras. Em Porto Príncipe, Bruno Garcês para a BBC Brasil. Da BBC Brasil em Porto Príncipe, Bruno Garcês, Jornal 10. Bruno Garcês, da BBC Brasil em Porto Príncipe para o Band News. Bruno Garcês, da BBC Brasil em Porto Príncipe para o Jornal da Band. Legenda Adriana Zanotto 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 Os militares contam que alguns integrantes de gangues que aterrorizavam as favelas ainda estão soltos e apenas esconderam suas armas. O Exército diz que a segurança aumentou após terem matado e prendido os líderes das quadrilhas. A chefe da missão haitiana da Organização Médicos Sem Fronteiras conta que o número de pessoas feridas à bala que passava de 100 por mês caiu para zero. Ela afirma que a segurança aumentou e que a entidade vai deixar até de operar o hospital e a clínica que mantém em Citei Soler. Legenda Adriana Zanotto